Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé dessa videoaula e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo encontrará o conteúdo completo de álgebra e aritmética do ensino fundamental. Então você que está se preparando para o Enem, para um vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar como é o caso do EPICAR, como é o caso do Colégio Naval, como é o caso do Cefete Química e o Cefete aqui no Rio de Janeiro a nível de escolas técnicas ou em qualquer outra escola técnica espalhada por esse Brasil não deixem de visitar o nosso site, vale a pena. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito, você não tem login, não tem senha, não tem cadastro, tem nada você fica livre para navegar o tempo que você quiser pelo conteúdo que você desejar. É isso aí, gente. Vamos assistir a nossa videoaula e agradeço o carinho, a atenção, até lá e vamos à nossa videoaula. Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, vamos ver agora questões aplicadas no importante concurso do Colégio Naval. Essa é uma questão aplicada no ano de 1997. Já tem um tempinho, mas é uma questão sempre atual, né? O Colégio Naval tem um nível de questões que parece que, né, se mantém inalterado. Perfeito? Essa é a vigésima primeira questão que estaremos fazendo desse importante concurso, que é o concurso do Colégio Naval. Perfeito? Inclusive, as inscrições ainda estão abertas. Então, você que tem interesse em fazer Colégio Naval, dá uma olhadinha lá, procura, porque ainda estão abertas as inscrições e a prova ainda não teve data marcada. Perfeito? Diz assim a expressão, olha só, a nossa questão, né? A expressão x³ mais y³ mais z³, isso ao quadrado, menos x³ menos y³ menos z³, isso também ao quadrado. Isso tudo sobre y³ mais z³. É equivalente a 5 itens, um deles será o verdadeiro. Olha só que interessante, eu já coloquei aqui lembrete importante antes de nossa resolução. Lembremos sempre isso aqui, ó. A diferença de dois quadrados se converte no produto da soma das raízes quadradas de cada um dos termos por sua diferença. Ou seja, a² menos b², isso se transforma em a mais b, a soma das raízes quadradas, né? De a² é a, de b² é b, a mais b, que multiplica a diferença, a menos b. Perfeito? E é justamente isso que eu vou utilizar para resolver essa questão. Então, eu poderia até tentar elevar ao quadrado esse trinômio, só que isso aqui me levaria um tempo enorme, né? E aí, e a gente sabe que em uma prova, como é a prova do Colégio Naval, todo o tempo que a gente possa economizar é precioso, é importante, perfeito? Que é uma prova sempre muito trabalhosa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente isso, a diferença, né, de dois quadrados. Isso se transforma em uma soma pela diferença. Então, vamos lá, gente. Olha só, como é que transformaria isso aqui? Olha, isso aqui é o primeiro termo, a raiz quadrada dele dá quem? Olha aqui, ó, x³ mais y³ mais e³, isso eu vou fazer o quê? Isso é a raiz do primeiro, mais a raiz do segundo, olha ela aqui, ó, x³ menos y³ menos e³, que multiplica quem? Eu fiz a soma, farei agora a diferença dos mesmos termos, x³ mais y³ mais e³, menos, e aí coloco um parênteses, né, porque eu tenho um trinômio precedido o sinal de menos, perfeito, gente? Então, coloco parênteses, que eu vou ter que trocar esses sinais todos, tá certo? x³ menos y³ menos e³, e agora vamos desenvolver, olha só que interessante. Vamos tirar o parênteses, né, para ficar bonitinho, e claro, aqui não alterou nada, já que o sinal é demais, ela vai ficar exatamente igual, alterou, foi aqui, vai ficar assim, ó, menos x³, menos com menos dá mais y³, menos com menos dá mais z³, perfeito? E agora vamos reduzir termos semelhantes. Olha só, x³ com x³, ou x³ mais x³, isso me dá 2x³. y³ some com menos y³, z³ some com menos z³, eu tenho então 2x³. Finalmente, aqui no segundo fator, né, eu tenho x³ menos x³, isso desaparece, eu tenho y³ mais y³, isso me dá 2y³, eu tenho z³ mais z³, isso me dá 2z³ mais 2z³, perfeito? Então, posso colocar esse 2 em evidência que aparece nesses dois termos aqui do meu, desse meu binômio, né, desse meu binômio fator, perfeito? Externo esse 2, perfeito? Colocando em evidência, olha ele aqui, ó, já está aqui, e aí descubro o seguinte, olha só o que sobrou aqui. aqui, ó, y³ mais z³, que é justamente o que está em denominador. E aqui tem um detalhe, uma restriçãozinha a essa questão. Seria importante que essa questão nos dissesse que esse número aqui não é zero, para que eu pudesse cortar sem maiores problemas. Então, essa solução que eu vou dar a vocês, ela está na dependência de que y³ mais z³ seja diferente de zero. Então, eu acho que faltou aqui, por exemplo, alguma coisa do nível, né, onde x, y e z são números inteiros e positivos. Por exemplo, que aí eu garantiria que todos esses números seriam positivos e, claro, isso não seria igual a zero, né? Mas como não foi falado nada, a gente pode cair, né, nessa coisa de a gente fazer a simplificação, já que os itens-resposta de um deles aparecem isso aqui, perfeito? Então, eu tenho y³ mais z³, eu vou cortar com y³ mais z³, levando em conta, né, que isso aqui é diferente de zero. E eu tenho 2 vezes 2, 4, x³, e a minha resposta certa, então, é a letra A. Logo, o primeiro item é a resposta certa para essa bonita questão do Colégio Naval, faltando apenas esse elemento que nos garantisse que essa adição de y³ e z³ é diferente de zero. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida do Colégio Naval, esse importante concurso, o concurso a nível de escolas militares, e o Naval é talvez a prova que tenha mantido durante um grande período de tempo, como sendo a prova mais difícil do acesso ao ensino fundamental para o ensino médio. Mais uma questão resolvida pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, reafirmo daqui a visita, para que os amigos visitem o nosso site. Vale a pena, por lá você terá um conteúdo completíssimo para quem está se preparando para o Colégio Naval, para quem está se preparando para concursos públicos. Perfeito? Então, gente, está claro? Olha lá, www.matematicamutofácil.com. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima, e não deixe de se inscrever nesse link aqui, ó, nesse link, você, clicando nesse link, você será direcionado a uma página, e nessa página, então, você poderá se inscrever em nosso canal, e a partir daí você poderá ser atualizado, né, de todas as novas videoaulas que postamos. E deixo claro que eu quero postar, eu posto no mínimo três videoaulas ao dia. Perfeito, gente? Está ótimo? Vou trabalhar com o Légio Naval, vou trabalhar bastante questões de concursos públicos, perfeito? E ainda vou resolver mais algumas questões ainda da prova aplicada na EPICAR, antes da gente começar, então, a trabalhar Cefete, né, Cefete Química, né? Está certo? Então, gente, vamos lá, gente. Tem muita videoaula para ir à frente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.